Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, notícia muito ruim, viu galera? O contrato com a empresa KPE foi rescindido por falta de improbilidade Fico muito triste de dar a notícia dessa pra vocês Mas o que podemos fazer, galera? A empresa ainda, pelos que falam os autos lá do governo O secretário de mobilidade falou em algumas entrevistas Que a empresa ainda tem 60 dias Pra acabar de cumprir alguns trabalhos Fazer alguns cumprimentos de algumas tarefas ainda Pra poder, acredito eu, pra poder fazer um melhor acerto Da rescisão desse processo Com o tempo de mais chance E acordos que foram feitos com a empresa E a empresa não cumprir os acordos feitos Aí chegou um ponto de a obra de muito atraso Com muito tempo, praticamente no mesmo local Foi aceito que a rescisão seria a melhor coisa Acredito eu que aqui ainda, na pavimentação Da MG 402, igualmente, eles falaram muito lá da ponte Sobre o Rio São Francisco Acredito eu que aqui também Tem muito serviço pra ser concluído Coisas bobas, mas tem que ser concluído Tipo esses buracão aí Feito nas entradas fazendas do pessoal Acabar de fazer os assentos, os manilhamentos Igualmente lá na frente, na entrada da cidade Aquele manilhamento lá Que é pra ser a mão dupla Tem que estar ajeitando aquilo também Vim de lá pra cá As máquinas estão do mesmo jeito Não mudou nada O pessoal não está trabalhando Está todo assim De barraca armada Nas pernas dos cantos Espalhado É triste uma mudança dessa Mas é a nossa realidade hoje Nessa rodovia MG 402 Tem que terminar essa conclusão O pessoal ainda vem molhando Mantendo firme aqui ainda Mas vocês podem observar Que a nossa obra parou Você não vê maquinado Você vê o pessoal da obra aí Na vida da pista aí Mais parado E cortado aí Esperando aí algumas segundas ordens Mas Uma coisa eu digo Eu estava na minha marcação tão grande Só de exigir na causa Eu acredito que durante esses 60 dias Eles vão fazer alguns trabalhos caindo Que eles vão fazer algumas conclusões Porque até então É o Deus que está na frente aí Eles vão me mostrar algum trabalho Em 60 dias Ou pode ser também Que pode entrar em negociação A minha empresa pode continuar Não se pegar daqui Porque na verdade Ele está querendo Os filhos Ele está querendo Pelo que eu vi as entrevistas Ele está querendo fazer Duas licitações Até o final do ano Passar esse período Para um começar Arrancar de pintopes E a outra Arrancar de urucunha No segmento do trabalho Para a capeta Esse aqui já está muito bem Já desenvolvido Muito trabalho já prestado já Arrancando de urucunha Para sentir pintopes Dividir esses carrimos aí Ficando mais ou menos Aí 36 Para cada um Assim A mobilidade Que eles falam o seguinte É para poder É para poder Ter mais uma sob saída Para poder Andar mais rápido O trabalho Eu também acredito Que os filhos fazem também A chance de melhorar A nossa pavimentação Aqui a sair mais rápido Seria muito grande Eu ainda Eu ainda Acredito Que a capeta Tem chance De dar a volta Por cima Mas Sabe lá O que vai acontecer É sorte Só Deus na causa Mas o pessoal da capeta Parabéns Até onde eles foram Eles fizeram um ótimo trabalho Aqui na nossa região A gente tem que dar o crédito A quem merece E mesmo assim Eles ainda tem 60 dias Para estar agarrados Fazendo o trabalho As máquinas ainda Desde o dia que eu deixei elas Na mesma posição Não me dourada Constam no mesmo lugar Bom dia pessoal Beleza Estamos aqui na pavimentação Da MG402 Na onde Eu quero Falar uma coisa Que não é muito agradável A seus ouvidos O pessoal Está dando aí Uma Uma pé moiada aí Agilizando alguma coisa Mas a notícia É essa Foi rescindido O contrato Da KPE Com o nosso governo De Minas Por falta De improbabilidade Né É Ou não está dando conta De desenvolver o serviço Foi dado Diversas oportunidades Foi feito Diversos acordos Com a mesma empresa É Os acordos Não foi cumpridos Assim Eles falam Nas notas É na onde Que hoje Estamos aqui Nesse momento Dando essa notícia Para vocês Infelizmente É Foi rescindido E Esperamos Esperamos Que Nas novas licitações Igualmente Foi falado Que eles Não façam Uma só licitação Pelo menos Aqui nessa Pavimentação Igualmente Eles falam lá Que façam Duas licitações Colocando Duas empresas Eu achava melhor Colocar Três Colocava Uma Cada uma 22 quilômetros E pouquinho Para cada uma Que eu Acredito eu Que dessa forma Eles teria Mais Agilidade Para terminar Mais rápido Mas Pelo que falaram Lá O secretário De mobilidade Esqueci o nome dele Que no momento Me falha Falou Que vai ter Duas etapas Uma empresa Uma licitação Vai ser De pintops Até mais ou menos Ali na placa Dos 35 quilômetros 33 Dividir os 73 quilômetros Certinho E a outra Empresa Vai dar Segmento Vindo De Urucu E pegando Esses trabalhos Já está Tudo pronto Aqui E sentido Lá É pintops Infelizmente A nossa Realidade É essa Hoje Triste Viu Para mostrar Mas Também Bonito De se ver Como estava Ficando Nossa Pavimentação Infelizmente Essa É a Realidade Pessoal Não fica triste Triste Não Galera Não Fica triste Não Logo Logo Em nome Jesus Devem Outras Alicitações Pelo que Foi visto Vai ser No final Do ano Passa esse tempo Chuvoso Primeiro Essa empresa Que ainda tem 60 dias Para acabar De cumprir Alguns Deveiros E pode ser Prolongado Também Para eles Acabarem De fazer Alguns Acertos Terminar Algumas Boca Opa Joia Terminar Algumas Boca De boeira Alguns Trenzinhos E mesmo Terminar Esse vão Que foi Normalmente Eu Ter maneiro Espaiado Para todo lado Isso é uma Coisa Que a gente Queria Que Eles Começassem E terminassem Porque o trabalho Desde aqui Da pessoa Da KPE É um trabalho Pode ser Que não Deserceu Pode ser Que não Aumentou Mas Para os serviços Deles É muito Bem feito É É triste Dessa notícia Mas A gente Tem que Encarar Os fatos E falar As a Realidade Beleza Quem diria Hein galera Quem diria Não vou nem Chegar a ver Essa máquina Trabalhando Começou Fazer Aí Umas Compactações Aí Nem cheguei A ver Ela Trabalhando Deixou Uma parte Já Para dizer Quais Pronta Já Para Receber O Asfalto Infelizmente Vai embora As marcas Pode ter Ficado Que a Outra Empresa Ganhou Na licitação Pode deixar Elas Aqui Né É triste Viu Viu galera É triste Demais É triste Demais Mas Demais Mesmo Nós Aqui Nesse Norte Minas Que Estão Talvez Que Nada Vai Começa Banhar Com sal Grosso Viu Sal Grosso Joga um sal Grosso No corpo Seus Hora Por essa Pavimentação Que eu tenho medo Desse dinheiro Dessa Trajeta Que teve Sobradinha Esse dinheiro Sumir lá É Assim que o dia Está na conta O povo Que pega A obra Não conclui Porque se Concluir 10 metros 1 quilombo 5 quilombo De pavimentação Receba Não faz Banha com sal Grosso Viu pessoal O pessoal Alegra Que está O pessoal Das máquinas Diz que está Em falta De pagamento Eu não vou dizer Que é mentira Não É triste Você alugou Uma máquina Dessa Aí Com a empresa Dessa Para fazer Um asfalto De milhões Por quilombo De asfalto E não receber Tudo pode Tudo pode Acontecer Eu não estou Lisando Ninguém Eu estou Na verdade Não estou Falando Se é verdade Ou é mentira Uns poucos Como é que Você aluga Uma máquina Dessa Não alvinha Uma alvinha Essa aqui Aí você pega Não recebe Olha Uma alvinha Essa aqui Parece que Foi comprado Para trazer Para cá Parece que Para testar Pode ser Também Da capé Também Não estou Dizendo Que é verdade Ou é mentira Coisa chique Demais Está vendo Agora É bonito Se alugar Se alugar Uma máquina Dessa Não receber Assim que Os deputados Falam Não sei Se é verdade Também Ou é Fuxiquinho Também Mas deve ser Verdade Impossível Pessoal Banha Com sal Grosso Pede Proteção Jesus Passa 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 Pavimentação Nossa Que sai Que aqui Tá Benzido Viu Tá Benzido Mas tá Benzido Mas não é pouco Não Reza Braba 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 Por incrível Que pareça Essas aqui As três Nove Duas Nove Aqui Zero 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 Dá pra ver Tela cor Da tinta Aí Zerinha 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 Eita Pô Caprichoso Gente As máquinas Tão bonitas Essas Podia Tá Fazendo Nossa Pavimentação Zerinha Zerinha Chegou Pra trabalhar Aqui E não Sei Porquê Que a Empresa Não Deu Conta Mas Eu acredito Ainda Que Tem Chance Galera Olha Esse gabarito Que coisa Mais linda Que coisa Mais linda Pessoal É Esse Mesmo Vamos Pregando Com Deus Vamos Rezando Comigo Porque Eu Sozinho Aqui Estou Cansado Estou Cansado Estou Triste Triste Mas Triste Mesmo Contrariado Com Tanta Pai Açada Aqui Uma Hora Eu Venho Aqui Falo Da Contex Não Sai Agora KPE Que eu Coloquei Tanta Fé Tanta Fé Infelizmente Aconteceu Esse problema Mas Foi a Única Ainda Que Deixou Alguma Coisa Pronto Foi a Única Ainda Tá De Parabéns Ainda Com Essa Toda Mexida Ainda De Parabéns Esse Tratuzinho Que Eu Falei Duas Semanas Estar Aqui Eu Pensei Que Estava Aqui Para Trabalhar O povo Mexendo Engraxando Acho Que Fingindo Só Pode Catear É Trabalhador Também Para Fazer Nada Joga Sal Grosso Galera Meu Joga Sal Grosso Nesse Canal Para Nós Liberar Essa Pavimentação Joga Sal Grosso Dá Um Banho Sal Grosso Em Homenagem Essa Pista Aqui Para Ver Se Ela Saiba Isso Aqui Tem Polêmica Tem Política Demais Tem Muita Gente Envolvida Nisso Aqui Que Não Quer Nada De Bom Para Nós Essa Região Norte Nós Aqui No Norte Som Pessoas Humildes Sofridor Nós Nunca Podemos Ter Coisa Boa Porque Somos Impedidos Pelas Pessoas Lá Fora Que Acham Ser Melhor Que A Gente Aqui Tudo Quanto É Infraestrutura Que For Vem Que Vem Aqui Para Essa Região Nossa Norte De Minas Gerais É Desse Jeito Geralmente Nessa Região Norte Vou Dar Só Um Exemplo Um Colégio Começa Quando Acaba De Ser Concluído O Primeiro Pavimento Do Colégio Que Foi Feito Tem Que Desmanchar E Fazer Outro Depois De 20 Anos Teve Gente Já Falou No Canal Daqui 2050 Eu Estou Para Acreditar Uns Falou Que Daqui Dez Anos Trinta Anos Eu Estou Para Acreditar Também Mas Jesus Querendo O Governo Agora Pegando As Empresas Sérias Que O Dinheiro Tem Em Contra Coloca Em vez De Colocar Duas Licitações Que Estão Querendo Colocam Para Três Divido 73 Dividido Por Três Cada Um Pega Uma Trouxinha E Faz Ganha Mais Pouco Dinheiro Mas Faz Mais Rápido Desocupar Aí Eu Sabia Que Nós Ia Ter Pavimentação Asfátrica Ainda Ante Em 2025 Então Já Vou Mudar O Prato 2025 Viu Gente Então Falou Então Abraço Eu Fico Muito Triste Muito Triste Eu Fico Extraordinário Eu Morro De Vergonha De Vocês Em Questão Seguinte Todo Dia Estou Aqui Olhando Para Vocês Olhando O Tive Que Diver Aqui No Lugazinho Se Você Vê O Outro Víde Meu De Três Dias Atrás No Lugazinho Não Mudou Não Não Mudou Nada Não No Lugar Como É Que A Gente Anima As Máquinas Novinha Que Ela É Zero Novinha Que Ela É Zero Né Três Três Compactador Novinho Dois Lá Na Obra Novinho Tudo Parado Aí Fala Que É Por Falta De 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 Pagamento Que As Máquinas Têm Embora Essa Máquinas Podia Ter Embora Não Foi Ainda Eu Estou Achando Que Outras Coisas Acontecendo Eu Não Não Sei Nem Explicar Não Viu O Pessoal Só Mandando Notícias Mandando Notícias Eu Fico Sem Graça Eu Só Sei Diz Uma Coisa Gosta Quem Gostar Acha Rua Quem Para Nós Mais Um Abraço Fique Com Deus Até o Próximo Vídeo Nós Todos Música Saúde Pedir Vocês Paciência Cautela Viu Compartilha Os Vídeos Viu Dar Seguimento Dos Trabalhos Porque A gente Esperamos Que Logo Logo Teremos Né Uma Nova Empresa Se Assim For Possível Vier Porque Não Pode Ficar Do jeito Que Tá Galera Não Pode Ficar O Governador O Governador Não O Secretário De Mobilidade Já Falou Que Vai Ter Duas Justações Que Venha Mas Faça Porque O Povo Do Norte Tá Cansado Perdendo As Esperanças Perdendo As Estribeiras Joga Sal Joga Sal Joga Sal Em Mim Toma Um Banho De Sal Todo Mundo Nos Banheiros Em Homenagem Dessa Pavimentação Para Ver Se Agora Saio Beleza Tamo Jogo Pessoal Encostando Aqui Rapidinho Só Para Nós Mostrar Uma Conclusão Para Vocês É A Pavimentação Parou Aqui Perto Do Corro Da Box O O Pessoal Do Onho Praticamente O Pessoal Está Parado Devido A Rescissão Do Contrato Mas Ele Está Fazendo Alguns Trabalhos Na Pista Mas Dá Para Observar Que Praticamente Paralisou Mesma A Obra A A A A A A A De Fato Que Está Acontecendo Então Vamos Indo Agora A Nossa Cidade Agora Por Urucuia Arrisca Eles Não Terminam Esse Pedaço Aqui Mas Eu Acho Muito Difícil Muito Desanimador Viu A A Má Agora Já Está Com Essa Mexida De Rescissão De Contrato Difícil Venha Fazer Um Trabalho Muito Bem Feito Como Está Bem Feito Está De Parabéns Até Viu Vamos Dar Para Ver Galera O Eu Mostrei Em Muitos Outros Vídeos O Serviço Delas Aqui É Muito Bem Feito Fizeram Um Corte Lindo Maravilhoso Fizeram Compactação Que Tirou Esse Solo Ruim Colocou Solo Novo Trabalhou Gradeou Molhou Repisou Mas Como Lá Diz A Gente Não Pode Perder As Estrudeiras Pelo Que Eu Vejo Agora Agora É Aguardado Mais Seis Mês Dão Tchau Para O Asfalto Eu Posso Prometer Para Vocês Que De volta E Meia Eu Vou Vim Fazer Uma Filmagem Para Vocês Para Ver Se Tem Alguma Burança Alguma Coisa Para Fazer Mas Sabendo Que A A Fica Sem Graça De Estar Mostrando Algo Poderia Já Estar Passando Em cima Do Tapete Preto Chegou Até Jogar Muito Cascai Aqui Na Obra Chegou Tem Jogar Muito Cascai Na Obra Mas Eles Todo Todo Fala Tá No Passo Na Tartaruga O Governo Assiste Os Vídeos Também Que A 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 Que Tá Muito Demorado Aqui Pra Nós E A A A A Aguardava Que Seria Mais Rápido Seria Assim Com Mais Facilidade Eu Pensei Eu Vendo Esse Po Trabalhando Aqui A Gente Não Entende Muito Pedir Por Ser Desculpa Aí Eu Até Achei Que Isso Aqui Saia Com Mais Rapideza Mas Não Sai Não Lá O Pessoal Da Os Representantes Pessoas Que Da E empresas que é para ver se dá mais agilidade nos trabalhos esperamos que faça mesmo mas dessa vez coloca as empresas aí que realmente tem está mais desocupada não é que está descomprometido mais desocupada que é sempre que tem obra demais eu sempre que sabendo aí acaba assim mesmo assim é acumulando muito trabalho para a empresa só acaba deixando a desejar igualmente você está vendo aí é os fatos que a gente fala aí ó uma valona dessa e agora não sei não tampa aí antes de sair nessa chuva agora isso vai virar um um estrondo só tirou aí ó tirou daí para tirar a terra pela ponta joga essa terra com ele aí dentro no meio da ponta e joga esse chão aí tá vendo na B da pista é isso que eu digo temos que ter mais cautela temos que esperar que as coisas aconteçam mas que acontece mesmo veja você ver a plenitude que esse asfalto vai ficar aqui ó a lendreza vai ficar um lado vai ficar reto com o loteamento e outro lado vai ficar mais alto do que o loteamento futuro do lado de lá mas toda a pavimentação tem que ser certinha não tinha como viu aí ó começou a terminar aqui a boca do louco aqui ó eles ainda vai concluir muitos trabalhos que ainda para poder né durante 60 de opa joia durante 60 dias que é para poder entregar assim assim as notas que eu vi lá do secretário de mobilidade do governo de minas gerais falou lá eu ganho de lá falou eu esqueci foi o nome dele lá viu eu não sou o pessoal da entrevista mas tudo para acontecer pode vir ainda acontecer que a capé ainda pode dar a volta por cima ela mesmo retomar os trabalhos mas muitos muitos compromissos muitos prazos que foi dado a ela 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 não me deu conta de cumprir até agora no momento né mas aguardamos notícias melhoras aí ó para você ver aqui ó até onde a parte aqui da pavimentação que era mão dupla até hoje ainda tá em conclusão nem isso aqui não terminou galera eles tinham que terminar mesmo isso aqui para nós para ficar mais fácil não tem mais bonito aqui nessa frente aqui ó mesmo isso porque se eles também não terminar alguns trabalhos também que eles iniciou e exater pouca coisa para receber do governo porque é como é como é que eles vai ressarcir os prejuízos de questão de de quebra de contrato essas coisas assim tudo mais que eu não entendo muitas partes assim né contábeis aí mas é isso que eu quero dizer aguardamos que fielmente que tudo vai correr bem igualmente o prazo determinado lá que foi foi falado daqui seis meses aí ao prazo vai vir a outra licitações que ia passar esses períodos chuvosos para começar outra empresa uma pegando de pintores e outra pegando daqui para lá e assim foi falado e assim espero que seja que cumpra essa palavra aí na duas licitações para duas empresas diferentes beleza abraço e até o próximo vídeo as coisas com saúde pessoal beleza se você chegou no vídeo eu adiantei nesse momento aqui pessoal eu sei que vocês né tá comprometido que deixa um abraço para você em especial né que fica assistindo esse momento agora que viu aí esse fim aí e e é triste a notícia que eu passei para trás para vocês e mas é notícia verdadeira é inclusive semana que vem eu vou descer de de novo para lá acho que a partir da manhã já vou ver né que hoje é 21 e setembro aí aproveite agora esses períodos de festa agora da filmagem lá no movimento da festa para para vocês e também eu parei minha obra também minha obra me parou galera parou por falta de dinheiro mas o meu dinheiro próprio me parou e é devido também a gente eu cansei muito a trabalho só eu eu tô uma pessoa muito triste muito sem graça mesmo em questão da da pavimentação é uma coisa que eu vejo ali uma coisa uma estrutura muito linda maravilhosa não só não só vir para essa região assim para um significativo que ia ser bom o nosso brasil afora mas eu vejo que os governantes tá com vontade de fazer já é rescindiu já entrou em processo de rescindimento de contrato não sei se a capeta minha poder também fazer um ressalva também entrar na justiça contra também o estado porque na verdade a capé ela não desistiu a obra eles que né é ela tá perdendo um espaço aí o campo aí por falta de improbilidade que serviço muito lento tá muito desgastado aí pelo tempo e aí o governo tá achando melhor receber o contrato com ela e eu não sei como é que o fato que fica o que eu sei dizer galera aqui e vai fazer o asfalto para fazer a ponte mais uma coisa assim tem que esperar para ver viu porque agora eu tenho tentando ter medo de entrar outras empresas e pior ainda do que essas que já entraram dessas que já pegou aqui ainda que não é feito alguma coisa por nós ainda que deu uma alavancada dá uma sacudida nessa história aí de mais de 70 anos nesse norte de minas gerais com todas que nem como vocês me falam que a empresa pilota tudo mais mas com a empresa que ela sacudiu é a emoção ela ela começou a levantar emoção começou a fazer muita coisa na ponte que também então esse a gente tem que tentar revaliar e o certo é esse aí o certo mesmo é começar a começar a fazer as fundações né em questão que precisa usar não terminar lá vai tem um prazo do ressentimento assim que o processo por feito eles vão ter mais 60 dias mas eu acabo achando no momento vocês linda falou vocês eles já abandonou logo São Paulo alguns alunos e alunos e alunos eu não acho que que venha a outra empresa que faça esse vídeo sério é o que não tá precisando e de desculpa vocês ou talvez eu ter errado ter feito alguns vídeos assim tal mas sempre mostrando que eu tava vendo nunca mostrei nada que eu não tava vendo que não é tarde de perto olhando beleza quero voltar voltar filmar de novo na permissão de Jesus Cristo Deus Cristo abençoar eu tô sendo assim muito sempre triste sem questão dessa pavimentação dessa pavimentação recebendo muito crítica no canal nesse momento agora muitas críticas positivas muitas críticas discutivas mas isso faz parte porque isso é um legado nosso um legado seu isso é uma história e a ficar aí por resto da vida e todos vocês que comentam aqui participam do canal vocês também tá nessa história também é muito importante a participação de todos todos porque esse desenvolvimento pessoal não vai ser não só aqui para o do Coia mas isso vai ser um ligamento do norte com o noroeste de Minas Gerais vai fazer um ligamento né do nosso Brasil de ponta a ponta de sul norte de norte a sul então é questão de muita política porque essa rodovia aqui ela é promessa de mais 70 anos se ela fosse uma coisa fácil de fazer já tava pronto beleza abraço Deus tamo junto segue o vídeo aí ó já usou aí lutando aí para vencer a vidinha de Deus também com o Thiago no bichinho na hora vaguinho faz o vidinho lá recebe muita crítica com o Thiago viu falou então tchau e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.